Gosta de ver filme inspirador? Então essa indicação de hoje é especialmente pra ti. Esse é um filme de 2015, em 2016 ele estreou aqui no Brasil e é um dos filmes mais inspiradores que eu já vi. Na ocasião eu assisti ele no cinema e saí do cinema realmente impressionada com essa história. E aí depois fui descobrir que é um filme baseado em uma história real. Ele conta muitos eventos reais da vida de uma empresária e inventora, a Joy Mangano. Não sei se eu tô falando o nome dela certo, tá? Mas vamos chamar aqui de Joy. Inclusive esse é o nome do filme, que no Brasil ele foi chamado de Joy, o nome do sucesso, que ilustra bem essa história inclusive. Conta a história de uma mulher brilhante que a vida inteira foi uma pessoa super inventiva, criativa, cheia de ideias, mas que vive uma vida super conflituosa. O pai e a mãe são separados, vivem na mesma casa, ela tem dois filhos, ela também tem um ex-marido e meio que ela sustenta todo mundo. E tá sempre se ferrando com todas as coisas que ela tenta fazer e os empregos que ela tem. Pra ajudar nesse combo do fracasso da vida da Joy, ela tem uma meia-irmã que só mina o pai dela com todas as ideias que a Joy tenta empreender. Então, desde agora, que ódio da Peggy, essa meia-irmã da Joy. Desabafos à parte, a história mostra então a tentativa da Joy empreendendo nas ideias criativas dela, tentando mudar de vida, melhorar, dar boas condições pra família e segurando as pontas de todo mundo, realmente. E aí, o que que acontece? Ela cria um esfregão que não precisa de contato. Mais ou menos aquela super invenção que a gente tem em casa, que salva a vida de todo mundo, que gosta de uma boa faxina, que é o Mop. Então, ela inventou o Mop. E isso não é um grande spoiler do filme, porque muita coisa acontece depois dela ter essa ideia. Mas o contexto em que ela tem a ideia, a maneira como ela desenvolve essa ideia, torna a coisa ainda mais magnífica e incrível, porque ela realmente tá envolvida naquele problema e ela encontra uma solução criativa e eficaz pra aquilo ali. Mais do que isso, eu não vou contar, vou te deixar se surpreender com essa história que é bem emocionante e, de novo, inspiradora. E o elenco do filme também não vou nem comentar, porque é aquela combinação que funciona bem e que já tinha aparecido em outros filmes desse mesmo diretor. Que é a Jennifer Lawrence como protagonista, inclusive ela ganhou um globo de ouro por causa desse filme e foi indicada ao Oscar também. Contracenando com o Bradley Cooper e com o Robert De Niro. Digo que essa receita funciona bem, porque ela já tinha aparecido em outros dois filmes desse mesmo diretor. Que era O Lado Bom da Vida, que também é filmaço, adora esse filme. E Trapassa, que também aparece aí esses três atores que funcionam bem juntos. Então, se tu quiser um pouco de inspiração e um pouco de garra, assiste Joy, o nome do sucesso, que tá passando direto na TV. Inclusive, tem algumas plataformas menos conhecidas de streaming e que é uma ótima oportunidade pra tomar uma pílula de incentivo aí pra alguma ideia, de repente, que tu tá querendo tirar de dentro da cabeça. Porque ideia boa mesmo é aquela que a gente consegue colocar em prática. Obrigado. Obrigado.